Que tal uma aula no meio da Mata Atlântica? Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública de Juquitibá, no interior de São Paulo, tiveram essa experiência. Foi a primeira aula do projeto Salas Mais Verdes, que busca incentivar a educação ambiental no país. Muito verde, ar puro e a beleza da natureza ao alcance dos olhos e das mãos. Estamos em uma sala de aula. Isso mesmo. Em meio à natureza, essa caminhada dos alunos de uma escola da Rede Pública de Juquitibá, São Paulo, faz parte do aprendizado. É a Sala Mais Verde, um projeto do Ministério do Meio Ambiente que traz os estudantes para espaços como esse aqui. Imagina só que delícia aprender assim na prática, sobre o uso sustentável do meio ambiente, dos recursos naturais e a conservação da natureza. O projeto Salas Verdes vem para dar o suporte e o apoio técnico para a gente desenvolver melhor as nossas atividades. O projeto do Ministério do Meio Ambiente existe desde o ano 2000 e vem sendo reformulado ao longo dessas duas décadas. A intenção é ter salas mais verdes por todo o país. São salas que podem ser em instituições de ensino, podem ser em universidades, podem ser em igrejas, em unidades prisionais, para discussões e ensino de temas verdes. A aula ao ar livre na Sala Mais Verde une a teoria e a vivência de professores e alunos e pode trazer impactos positivos. A gente viu uma fonte nascendo da terra, nós vimos parte da Mata Atlântica. Eles ficaram muito, muito encantados e eu pude perceber que o aprendizado deles foi muito forte, foi muito marcante e que eles não vão esquecer. Mata Atlântica